Música Neste sábado, 14 de abril, os afegãos foram às urnas em todo o país para escolher seu novo presidente no segundo turno de uma eleição histórica. O pleito representa a primeira transição democrática de poder no país. Os cidadãos escolheram entre o ex-ministro de Relações Exteriores, Abdullah Abdullah e o ex-economista do Banco Mundial, Ashraf Ghani. Segundo a comissão eleitoral do país, o processo transcorreu tranquilamente, mas alguns centros de votação registraram falta de urnas. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Neste sábado, Unique Rio.